Cada tina e a fulang mayu sarani católica e a mundo celebra loro na infeto o reza terço. Noia tina e dané amupapa fuapelo basarani hotu e a mundo nebe iadevoçamba na infeto cada família a torreza terço ia ida e da gnefatin. Relaciono o idane dom Verzilio do Carmo da Silva coordena o naho bispo husideu seze bocal no Maliana, hude husu basarani católica e a Timor-Leste a torreza terço cada loron e a orastuco nen loktraik hau husi loron ida to loron tolunulu fulang mayu. Loron rua tolutang e a torreza terço fulang mayu. A tina amupapa ma fulang irané loron irané loron irané loron irané apelo ida capaz lós convida a tu ita sarani hotu nebe iadevoçamba na infeto liu liu da Timor né devoçamba na teves baija ita na infeto convida ita Timor ita a tu ful momento especial da nem a tu reza terço labela bai cada família a tu reza terço tanema baia de ocesa dili baia baija bepaz a itani igreja batimor ninian a consulta mais o nam bispo senai rua a tu ita rahu dia 1 de maio né rahu tucunen tucunen convida a tu pusi paróquia russi capela famílias ira rotu tucunen maito reza terço ramu tucunen maito reza terço rahu batimor tucunen maito tucunen maito timor liliu momento de anene beitamos ea la sota mito precisa morso na maroma netulung liuzi ita na infeto tamana infeto macte belde a cita padroeira la judicia da cita la sede de ocese ninian mãe pedo padroeira uma pedra timor ninian interesa teme belda fatim balita tante da russi batira me beita la esperma eloram ida fulam maio kadatinan sarani catolica ya timor-lesse rahu reza terço rodilor dinan feto visita um macain ida idak mai bit iatinan ida né parte igreja russu atustrani hotu reza terço e a uma, Zacinta Gonçalves, Zonico Pinto, Ziemen.